E o salve de hoje vai para John Tempest Como todo mundo sabe, o Rimuru é um slime que não possui um sexo E mesmo assim todos queremos saber com quem ele vai terminar no final da obra E se eles vão ter filhos Então todos acabaram querendo saber se os filhos dele seriam tão fortes quanto ele E muitos ficaram felizes ao descobrir que o jogo de Tencetar Slime Estaria trazendo um personagem que alto se proclamou A filha de Rimuru, chamada Shincha Então, no vídeo de hoje estarei trazendo alguns slimes Que perfeitamente seriam os filhos de Rimuru E deixando claro que tudo isso é apenas a minha opinião pessoal Eu sou Juliana E sejam todos bem-vindos ao Só para Animes E claro, vamos começar com a sua filha autoproclamada Que não poderia estar faltando nessa lista A Shincha Ela é uma personagem que aparece no jogo para celular, slime e secar memórias E ela afirma ser filha de Rimuru E como o seu pai Rimuru, ela possui uma forma humana Sua aparência física é extremamente semelhante à forma humana de Rimuru Possuindo uma altura e rosto semelhantes Bem como a mesma cor de cabelo azul prateado Mais tarde, se torna rosa brilhante Ao contrário de Rimuru, seu cabelo é cortado apenas nos ombros E seus olhos são vermelhos brilhantes Semelhante ao de Rimuru quando Rafael assume seu corpo Ela também possui selhos notáveis Dando suas características sexuais primárias que Rimuru não possui Sua forma de slime se assemelha a de Rimuru Mais de cor rosa Com dois fios de slime saindo do topo de sua cabeça Lembrando antenas Por ser filha de Rimuru, a Shin já possui alguns poderes bastante poderosos Como aperto de mão do purgatório Que cria uma mão enorme de fios de aço Que vibram em alta velocidade Como uma motosserra para cortar o alvo Cada dedo é capaz de contornar a barreira multicamada Bem como resistências físicas como armadura corporal A mão inteira está coberta de chamas negras E os fios tem uma luz negra passando por eles Criando uma poderosa força eletromagnética Cada fio é parte do corpo de Shincha E cada um possui as habilidades predador e regeneração de ultra velocidade Que grande sábio desencoraja Rimuru De comer para que não sejam comidos por sua vez E suas habilidades únicas São semelhantes a de Rimuru Que são grande sábio Gula Predador que evoluiu para Gula E degenerar Agora temos as irmãs gêmeas Falfa e Shaucha Elas são uma das personagens principais Do anime Slime Taoshite E por serem Slimes Elas com certeza se qualificam para serem as filhas do Rimuru Sem falar que as duas também possuem formas humanas Como seu pai Mas infelizmente as duas estão morando com a sua mãe Azusa A Falfa em contraste com a sua irmã mais nova É caracterizada como uma jovem enérgica social e extrovertida Ansiosa para conhecer novas pessoas E participar de eventos sociais E gosta de brincar com a sua irmã Ela também concentra suas capacidades acadêmicas em ciências práticas e matemática E como tal Tem uma mentalidade muito mais prática do que a sua irmã Permitindo que ela tome decisões economicamente informadas Sua cor de cabelo acabou sendo a mesma cor que a do Rimuru Só que o dela é azul claro Mas infelizmente em sua forma de Slime Falfa parece perder a maior parte de sua mente consciente Mas ela ainda reconhece sua família Mas come coisas aleatórias do chão como um Slime normal Ao contrário de sua irmã Falfa Não tem habilidades mágicas Em vez disso Ela mantém uma tremenda compreensão de ciências práticas e matemática Incluindo economia Permitindo que ela tome decisões muito bem intencionadas Quando se trata de pequenos negócios Depois que Falfa aprendeu a retornar a sua forma humana Ela provavelmente pode retornar a sua forma de Slime sempre que quiser Mesmo sem possuir poderes A Falfa seria de grande ajuda para o seu pai Rimuru Que lhe daria um papel importante em Tempesta A tornando chefe em algum gabinete Já que ela possui um grande conhecimento em algumas áreas E iria ajudar a Rimuru bastante em seu reino Tendo ela como filha Sem falar que ela acabaria sendo considerada uma gênia Ainda mais por ser um monstro Agora é a Chauxa Ela é a filha gêmea mais nova A Chauxa é uma garota bastante tímida e reservada Conhecida por seu tremendo intelecto e proficiência Em vários campos acadêmicos e artísticos Como uma união dos muitos espíritos de Slime Que Azusa havia matado ao longo dos anos Ela inicialmente concentrou seu intelecto em ódio por sua mãe E trabalhou para desenvolver um feitiço Que a atingiria especificamente e a mataria Ela não gosta de se envolver com muitas pessoas desconhecidas E ela fala apenas quando necessário Quando faz seu discurso Geralmente consiste em palavras e frases Precisas, técnicas e detalhadas Como demonstrado em sua aparelhação inicial Chauxa possui uma variedade altamente focada do feitiço Castigando o mal Que foi criado especificamente para negar os poderes E mirar e matar a bruxa das terras altas Ela já acumulou uma grande riqueza de conhecimentos e habilidades Especificamente em campos esotéricos e filosóficos Como teologia e política Além disso, ela formou uma série de relacionamentos e comunidades Com professores universitários E colegas pensadores como resultado Isso permitiu que ela ganhasse informações sobre qualquer coisa Com o qual ela não esteja familiarizada Ou um problema que ela e sua família enfrentam Ela também é uma boa artista Especificamente na pintura Como observado por sua irmã Valfa A Chauxa também teria um grande papel em Tempesta Ganhando um papel de destaque Que faria Tempesta se desenvolver ainda mais Sem falar que ela seria Uma grande professora na academia de Tempesta Ela é mais uma filha de Rimuru Que seria enaltecida pelas suas habilidades acadêmicas E traria grandes feitos à Tempesta As irmãs gêmeas seriam tratadas como as irmãs gêmeas Por todo o mundo de tensura Por possuírem grandes inteligências E traria à Tempesta pessoas de toda a parte do mundo para conhecê-las E pedir conselho em vários tipos de áreas Sem falar que teria países tentando levá-las por seus conhecimentos E Rimuru como pai teria que travar uma guerra com os países Que tentariam tê-las Pois as inteligências de suas filhas não é para brincadeira Os próximos agora são os Slimes mais carismáticos Que pertencem ao anime Tensei Kenja Eles seriam os Slimes não só de diversão em Tempesta Como também poderia subjugar alguns monstros para Rimuru Enquanto ele trabalha no escritório Ao Rimuru enviar suas magias para seus filhos Que estão fazendo a ronda pela cidade e pela floresta de Tempesta Para manter a paz Sem falar que Rimuru poderia enviar seus filhos Para reinos diferentes para espioná-los Com certeza eles são bastante legíveis para serem os filhos de Rimuru Mas infelizmente para Rimuru Seus filhos nesse momento estão em uma longa aventura para ficar mais forte Com o seu tio Yuji Eles não são mais do que aglomerados helipíticos De gelatina com 30 centímetros de largura Mas geralmente sua cor é turquesa ou verde claro Há também aqueles com tom vermelho que são raros E Slimes dourados por outro lado são ainda mais raros Esses Slimes são bastante úteis Pois podem ser comidos depois de derrotá-los Com base nas coisas que eles comerão Até aquele ponto seu sabor também muda Isso é meio que triste para esses Slimes Já que os subordinados de Rimuru afirmou que Slimes São consumidos no verão Ainda mais por eles serem refrescantes Mas no final eles acabaram falando que isso era apenas brincadeiras Mas infelizmente eles não possuem uma forma humana Como seu pai Rimuru E alguns deles puxaram a sua cor azul E tem como habilidades um inventário interno Ou seja eles conseguem colocar tudo dentro de seu estômago Igual a Rimuru E não possuem um limite para estocar qualquer coisa dentro dele E para finalizar essa lista de filhos de Rimuru Temos agora o Cloto Que também não possui uma forma humana Mas a sua cor é semelhante a Rimuru Um Slime azul E como seus irmãos Slime Ele também está em uma longa aventura com seu tio Kelvin Para se tornar forte Cloto é um Slime azul celeste regular No início de aceitar empregos de guilda de aventureiros Cloto com seus ganhos de experiência e ingestão Constante de inimigos derrotados Evoluiu para um Slime Glutão Uma habilidade semelhante à habilidade Glutão de seu pai Rimuru Ele é um monstro lendário que uma vez quase destruiu um país Ele pode mudar seu tamanho à vontade Então Cloto pode aparecer como um Slime azul normal Ou como um enorme monstro de Slime que ele é Cloto é um glutão divertido que mostra afeição de filhote Ele é conhecido por adorar ser admirado por membros do seu partido Que tendem a tratá-lo como um animal de estimação No entanto Eles entendem que ele é um Slime muito leal Feroz e forte Como um Slime guloso não seria exagero dizer que ele ganhou o título Devorador muito cedo e fiel ao título Ele é conhecido por comer quase tudo orgânico ou inorgânico E como podemos ver ele seria de grande ajuda em Tempesta Lidando com trabalhos difíceis como o de transporte E como seu pai Rimuru ele seria um Slime bastante carismático Que gosta de ajudar as pessoas ao seu redor e seria leal a eles E bom pessoal como podemos ver existem alguns Slimes Que seriam com certeza ótimos filhos de Rimuru E todos não só possuem habilidades incríveis Como também inteligências que os ajudariam a evoluir ainda mais E traria a Tempesta um reino de conhecimento e constantemente evolução Sem falar que isso traria a Tempesta também guerras Por Tempesta possuir Slimes Que seriam considerados os Slimes mais poderosos desse mundo E Rimuru como pai Estaria extremamente orgulhoso por ter filhos bastante capazes Em suas determinadas áreas E como eu disse isso é somente a minha opinião pessoal Então deixa aí nos comentários o que vocês acham E se eu deixei alguma coisa de fora E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau Tchau Tchau.